O D é... B pra baixo, tá? B é baixo Bezão Bezão Sina a batida meio tempo Bezão Pra ser mais baixo Na real dá pra você... Bezão Sina a batida meio tempo Tá? A batida mais de um tempo A sétima segunda parte É só finalizar Dima de cima a batida Dessa maneira Vai ser Esse não Se tem diferente O resto vai ficar seguindo de leia Então, se você não Esse sim a batida